Revela Criador Revela o bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais, por Teu Consolador Precioso para nós, é o santo Teu saber Que nos fará vencer Ó, faz-nos crescer na imagem de Jesus Queremos prosperar na graça e na luz Desvenda, ó Senhor, mistérios lá dos céus E pensamentos Teus Revela o bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais, por Teu Consolador Precioso para nós, é o santo Teu saber Que nos fará vencer Que nos fará vencer Pai, rogamos com fervor